Em Sarandí, os bandidos trabalharam bastante no final de semana. Mas como assim? Bandido trabalhando? É, pegar uma marreta, uma ponteira, quebrar a parede de uma lotérica para levar o dinheiro. Quer ver a reportagem? Conta, Paola. O cimento recém passado na parede mostra o caminho criado por ladrões para invadir e furtar essa lotérica, localizada na Avenida Londrina, em Sarandí. O crime foi registrado na madrugada, de sexta para sábado. Depois que os ladrões conseguiram acessar o interior da lotérica pelo buraco, eles ainda foram bem ardilosos. Isso porque eles utilizaram um guarda-chuva e uma manta térmica para não serem pegos pelos sensores de calor e movimento. Eles colocaram esses dois objetos na frente dos sensores lá dentro da lotérica. E com isso, eles tiveram tempo suficiente para arrombar o cofre e levar todo o dinheiro que havia guardado por lá. O valor levado pelos assaltantes não foi revelado. A parede arrombada fica nos fundos da borracharia vizinha ao prédio da lotérica. Ao lado do recém-tapado buraco, é possível ver outro remendo. É que não é a primeira vez que o local é invadido da mesma forma. A segurança por aqui é reforçada com sensores, câmeras e ainda portas giratórias durante o atendimento ao público. Mas nada disso tem conseguido afastar a ousadia dos criminosos.